E aí, pessoas! Então, é... Nesse... A gente tá começando o 13º episódio aqui, né? E nesse episódio a gente vai finalmente descobrir o que tem nesse buraco aqui, que provavelmente eu acho que é o porão, né? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa pra saber exatamente onde eu tô. Nós sabemos exatamente onde nós estamos, exatamente era isso que eu imaginava. Eu não fui ainda no girador e na caldeira, não sei porquê, sinceramente. Eu tenho que ir lá. Aliás, eu acho que eu vou lá agora. Pelo menos pra descobrir se as portas estão abertas ou fechadas, né? Vamos ver isso aqui agora. Ah, deixa eu ver. Ah, eu tô no depósito ainda. Beleza. Como é que faz? Pra cá? Pra cá. Aqui provavelmente vai ter algum monstro, né? Porque... É, já é de costume. Aqui entrou. Vamos ver o que tem pra cá. Ahn... Oh! Martelo? Nossa. Legal. Ahn... Vamos entrar na outra porta. Espero que aquela enfermeira não esteja aqui. Ela tá. Ai meu Deus. Sai, sai. Sai. Calma. Vai. Ai meu Deus. Vai. Entra, Harry. Ai não. Não, não. Aí. Foi. Tá. Vamos voltar aqui pro depósito. Porque esse é o nosso destino. Aqui. Exatamente aqui. Vamos descer. Ih, não tem mapa. Não dá pra virar essa câmera não. Essa câmera tá me irritando. Não, não dá. Ai meu Deus. Vamos lá. Oh, 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 oh. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Entra aqui. Não sei nem onde eu entrei. Não sei nem se tem mais porta. Mas eu entrei em algum lugar. Vai. Meu Deus. Ah, que maravilha. Um lugar em... Desliga essa luz, cara. Desliga a luz. Isso. Pega essa fita. Pega a fita. Fita VHS. Perfeito. Vamos embora daqui. Sai. Sai. Tá ficando louco? Tá, deixa eu ver aqui. Calma. Vamos primeiro. Ah, não posso entrar. Tudo bem. Não posso entrar. Tudo bem. Ai meu Deus. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Meu Deus. Deixa eu ver onde é que tá o... Ah, minha vida tá de boa. Não tá tão crítica assim. Aqui. O que é isso? Beleza. Tá, a Lessa aí, né? É a Cheryl, pra quem não sabe. A Lessa é a Cheryl, né? É a chave da sala de exames. Ótimo. Tá, eu peguei uma fita de VHS, né? Que é... Se eu não me engano... Pera aí, deixa eu pegar... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se eu não me engano... Ah, não dá pra ver o mapa. Que merda. Mas se eu não me engano tem alguma coisa no segundo ou no terceiro andar que tem um negócio escrito vídeo lá. Provavelmente é pra colocar lá, né? Ah, deixa eu ver. Pra onde que eu não fui? Pra cá eu já fui, né? Deixa eu dar uma olhada. É, já fui. Deixa eu tentar aqui. Ah, fica escuro mesmo, cara. Percado. Ah, aqui tá aberto. Aqui eu não fui ainda. Vamos dar uma olhada. Ô, o que é isso? Como é que me vem barulho de vidro se não tem vidro nenhum, cara? Eu não entendo isso. Ó, ó. Ô, meu Deus. Sai, sai, sai daqui. Sai, sai daqui. Esse lugar não tá te fazendo muito bem, não. Não tá me fazendo muito bem também. Vambora. Vambora. Ei, calma, calma. Desliga essa luz. Desliga essa luz. Deixa eu vir pra cá pra ver se tem alguma coisa. Não, só a porta é de lá. Meu Deus do céu. Ai, sai, 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 sai. Sai. Sai, 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 sai. Vem pra cá, Harry. Vamos ver. Fechado, beleza. Não, mas é uma maravilha essa câmera, né? Dá pra ver assim perfeitamente. O que o personagem tá fazendo. Sai daqui. Acho que aqui eu já voltei, né? Pra onde eu tava. Beleza. Pra cá. Calma, 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 calma. Dá uma olhadinha no mapa. Vamos agora lá para o... Para o... Terceiro andar. Exatamente. Quarto 302, né? É um número que realmente não dá pra se esquecer quando falamos em Sunny Hill. Agora deixa eu ver onde tá o elevador. Pera aí. Aqui tem elevador. Tem elevador. E se eu for para o terceiro andar, vamos ver uma coisa aqui. Eu consigo chegar ao 302. Beleza. Então vamos pegar aqui o elevador. Vamos ir aqui nos botõezinhos do elevador. E vamos ao terceiro andar. E vamos terminar o hospital nesse vídeo. Porque chega de hospital, né? Tem mais... Ninguém tá aguentando mais esse negócio. Nossa, sem barulho nenhum, cara. Ah, voltou. Beleza. Ok, vamos lá. Só seguir reto. Só ir. Não seguir reto, eu caio nesse buraco aí, né? Vamos... Em frente. Nos corredores. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Eu tô quase chegando. Aqui, exatamente. Vamos dar uma saudadinha, né? Sempre é bom. Aê. Tá. Vamos ver aqui. Fita, 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 fita. Cadê a fita? Tá aqui. Usa. Tchau. 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 Eu não posso ter que ir mais para o mundo. O que é que a pele está na terra. Mesmo quando eu fizer isso, eu não sei o que é que a pele está começando a fazer. Por que? Por que você está em uma cidade? Não sei se você tem mais. Não sei se você tem que ir mais. Não sei se você tem que ir mais. Não sei se você tem que ir mais. Extremamente perturbador Eu... Ó, a fita tá aqui ainda, por que que a fita tá aqui? Por que que a fita tá aqui ainda? Dá pra usar de novo, será? Deixa eu dar uma olhada Não, não dá Ahn... Está quebrado Ah tá, enfim Deixa eu vir aqui pra cá Deixa eu dar umas olhadinhas aqui numa coisa, peraí Enfim, né Deixa eu ver essa chave agora, peraí Examination room key Hum, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Procurar portas que estão trancadas, né Sala de medicamento, sala de exames deve ser aqui Exatamente Essa sala que tá trancada E aqui é onde eu não explorei ainda Então vamos Vamos lá, né Hum, onde é que eu tô exatamente? Deixa eu ver Tem que ir pro elevador Pra cá mesmo Entra aí, Harry Chegou uma coisa aqui rapidão Ah, beleza Ahn, deixa eu entrar nesse elevador Aliás, é o único que tem no hospital, né Vim pra cá Vamos lá pro primeiro andar agora Eu fico perguntando se eu não tenho mais nada pra fazer no segundo andar mesmo, cara O segundo andar tá tão abandonado ultimamente que É até estranho Deixa eu ver aqui Hum, beleza É só ir e... É só rir É só ir reto E depois entrar em alguma porta que tem ali Sai, 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 sai Deixa eu ver aqui uma coisa Não, não é pra cá Pra cá, se não me engano Deixa eu ver Não, não é pra cá Sai, 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 minha filha Sai Ela tá bem na porta, né É a porta que eu tenho que entrar Deixa eu dar uma olhada nesse painel aqui Não, não tem nada pra ali Deixa eu ver Nada especial Blá, blá Vamos pra cá Aê Finalmente, alguém outro que está bem Hey Quem é você? Meu nome é Lisa Garland O que é você? Harry Mason Harry, me diga o que está acontecendo aqui Onde está todo mundo, amigo? I must have gotten knocked out When I came to, everyone was gone It's awful So you don't know anything either Great I just don't get it It's like this is all Sometimes a bad dream Yeah, yeah Living, living nightmare Let me ask you Have you seen a little girl around here? Short care Seven years old A seven year old A seven year old girl What, she's your daughter? Yes A seven year old girl I can't say that I have I was unconscious all this time I'm sorry That's all right That's all right Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No? Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom So I really don't know What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head... What's wrong? Harry? Harry Let me help you Harry? Was I dreaming? You were too late It's you Yes, Dahlia Gillespie Tell me everything you know What's going on? Darkness The town is being devoured by darkness Strength must overcome petty desire Childish sleep talk I knew this day would come What are you talking about? I don't understand a word of this Believe the evidence of your eyes The other church in this town That is your destination This is beyond my abilities Only you can stop it now Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard What does it mean? It is the mark of Samael Don't let it be completed Hey, wait! Well, this lady is really It's very uncomfortable She is... Anyway, I thought she was going to help me now But she wants me to see the name of Samael I don't know what that is My God And let's go I didn't understand that thing I think that's what I saw I saw the Lysa She was in the other dimension of Silent Hill But now she is not here Let's go The chave of the ancient loja I'll pick up Because the Lysa In Silent Hill Shattered Memories That's what I was able to do 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 And the first Silent Hill And the third one I was able to do 3 She was able to do 3 She was able to do 3 She was able to do 3 So it's all It's all Let's look I look forward But I will not see I'm going to see I've been at all I have a look The fighting may be Of course The lot of times At both dimensions So The reality In Silent Hill There is no need I hope that I have nothing I can see Let's see Let's see Where I am And Thank God Wow Come on Let's put the heat E bom, a última cutscene realmente foi bem longa, bem estendida. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa rapidão. Ah, Alkimila Hospital, que eu já fui. Eu acho que eu já posso sair por ali mesmo. Acho que não é por aqui. Meu Deus, esses cachorros vão me matar ainda. Tem alguma porta ali? Não, não tem porta nenhuma. Sai, sai. Ah, que porta aqui. Tá. Vejamos, vejamos. Vejamos. Deixa eu dar uma olhada no mapinha rapidão. Onde que eu tenho que ir? Loja de antiguidade. Pô, é lá nos quinto dos infernos, meu Deus. Aqui. Meu Senhor. Bom, enfim, pessoal. Então, o vídeo vai acabando por aqui. Ele ficou bem estendido. Acho que não sei quanto tempo que deu. Depois eu vou ver, mas... Acho que o tempo desse episódio ficou razoavelmente bom. É aquela coisa de sempre. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Realmente vai ajudar bastante. Favorito mesmo, porque isso também ajudou bastante na divulgação. Né? O que mais? O que mais? Ó, a fita tá aqui ainda, cara. O que eu tô fazendo com essa fita, meu Deus? Por que ele não deixou lá? E isso aqui? Enfim. Esse triângulo aqui, tudo bem. Mas a fita e isso aqui... Não, eu acho que deveria ter sido usado no hospital. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E me siga no Twitter, no arroba shadow... Arroba, underline, shadowpg. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui hoje. E até o meu próximo vídeo. Até o próximo episódio do Salve de Rio. Até qualquer outro vídeo aleatório, né? Até mais. Tchau.